Aê, vem que vem, fu! Cadê o? Daquele jeito, moleque! Laca, laca, tchau! Laca, laca, tchau! Testa do cabide, o baile tá na moral! Laca, laca, tchau! Laca, laca, tchau! DVD do cabide, neguinho especial! Se liga no palco, escute, rapaziada! MC Frank, cantando rapa! Que meus joelhos não doessem mais Não doessem mais Dizem um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Que me traga fé Que por algum segundo Eu vou observar E só observar Raís que o anzol Raís que o anzol Raís que o anzol Raís que o anzol Ainda assim Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se eu não me tornar Menos faminto E curioso Curioso Ou mais escuro Mais escuro Trará o dedo Trará o dedo Lado a lado Com os corais Mais, mais, mais colorido Eu quero o dedo Eu quero o dedo Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador Pescador de ilusões Pescador Valeu a pena Valeu a pena Tô pescador de ilusões Tô pescador de ilusões Se eu ousar casar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final Sem final Alô, Turipão! Valeu a pena, todo mundo jogando! Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Pescador de ilusões Pescador Aí, 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 aí se liga no meu papo, tá feito um convite Aí meu mano, alguém trazendo o cabide Para de caô, vê se não complica Morro do Castro, 3J e 1 Pira Aí meu mano, só se não me engano O Turipão só tem colombiano Para de caô, preste atenção Sou eu MC Funk junto com MC Sapão Vagabundo, mano, fica puto Quando chega o bonde do cara puxo Representando no sapatinho Alagoinha, tá ligado? É só amigo E sem neurose, vou mandando sem caô Quem gosta dos amigos do fãs E dá um grito, por favor Hoje é um grito Aí neguinho, eu sou sujeito homem Meu mente é o computador Eu sou o terror do microfone Aí meu mano, pra quem é guerreiro Pra quem não sabe, eu sou o MN brasileiro Para de caô, para de gracinha Se quer rimar, você vai lá na fazendinha MC Frank, tudo é de um pariu Terror do funk, é o Brasil Parece caô, é o chato, pelo tipo funk É o sapão, MC Frank Aí neguinho, pode eu gostar Ô meu DJ Bota, bota, bota pra cantar E aí rapaziada do pulifão Tchum, tchum, tchum Hã, uma hora Fleta, uma hora Fleta, uma hora Hã, uma hora Fleta, uma hora Fleta, uma hora Com o sapão, uma hora Geral, bota pra cantar Boa! Oi no DVD do cabide Nós na fita É nós na fita Bota pra cantar Oi no DVD do cabide Nós na fita É nós na fita Todo fim de semana Não precisa procurar Baile funk Tem real rock Nós na fita Aí se quer curtir o funk Que alça a tradição Aguarda que eu te levo Baile lotadão Banque chapa quente Cheio de gatinha Com licença DJ Uma dessa joaninha Veio curtir o baile Vai ser bem recebido Mas se me é mandado negu O nosso banque é chapa quente Trouxe pra dar gargalhada DVD do cabide Se subir Oi papuga é do clima Gente, escute o que eu vou falar Geraldo Sulipão Joga os dedinho Geral Bota pra cantar Oi baile funk Tem real rock Nós na fita Bota pra cantar Bota pra cantar Baile funk Tem real rock Já exigem É o freguinho sapão Tchu-Tchu-Tchu DJ DJ Tchu-Tchu 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 Arvisseca Tchu-Tchu É nótico, tico, tico Da Colômbia, é Oi, quem nasceu, nasceu O G tá aí, né, mano? Então vem, então, então vem, então A uma hora tem meu Fulipado Cabin de boladão A uma hora tem amanhã O pôr de todo se apronta Aí, galera, vamos chegar pra trás aí, mano Não adianta ficar puto Frank e cabin de Na relíquia do charuto É o cabin de neguim É o cabin de neguim E aí, galera, sem meu nome, vou mandar boadão Aqui quem tá cantando é seu amigo, Sapão E tá ligado que é nóis Representando o mundo funk Ele é meu aluno, meu parceiro, MC Frank Se liga no meu papo, Sapão, não tô de carro Foi lá na fazendinha, você foi meu professor Então, tranquilo, tá feito o convite Melhor DVD do Rio é o TV do Cabin de Cadê o grito da galera? — Fica! — Benão! — Oh — Oh —